E aí galera, tudo bem? Olha que belíssimo, praça, 15 de novembro, Florianópolis, olha a belíssima obra aqui, homenagem a Cruz e Souza, nosso poeta simbolista, chamado Cisne Negro, por isso que tem o desenho lá. Cruz e Souza, pessoal, nasceu aqui, outrora chamava-se Nossa Senhora do Desteu, hoje Florianópolis, um poeta simbolista maravilhoso, simbolismo com espiritualidade, e ele trouxe ainda mais transcendentalismo à sua poesia, uma das suas marcas é a chamada obsessão pela cor branca, por quê? Porque ele sofreu muito com racismo, com preconceito racial, está aí chamá-lo de Cisne Negro, uma qualidade poética absurda, um vocabulário espetacular, de muita musicalidade, usando muitas aliterações e as assonanças, ali temos um soneto, observe que ele tinha essa característica mais parnasiana também, de colocar muita perfeição nos seus sonetos, dois quartetos, dois tecetos, e a preferência pelos versos decacílabos, Cruz e Souza, Florianópolis, poeta brasileiro do simbolismo.